A Comissão Anticorrupção 4ª executa o mandato do Tribunal Distrital que busca a apreensão da Guida MFC no Arguido ZG PDSI e Fatingrua Nebelahanesan. A Guida MFC equipa KRN Residencia Área Matador Dili no Arguido ZG PDSI equipa KRN Serviço Fatim Palácio Governo. A Comissão Anticorrupção 4ª executa o mandato do Tribunal Distrital A Comissão Anticorrupção 4ª executa o mandato do Tribunal Distrital A Comissão Anticorrupção 4ª executa o mandato do Tribunal Distrital A Comissão Anticorrupção 4ª executa o mandato do Tribunal Distrital A Comissão Anticorrupção 4ª executa o mandato do Tribunal Distrital